J mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Polícia Federal encontra provas em que a senadora Glaise Hoffman, presidente do PT, recebeu um milhão de reais em propina. Juiz Federal tira benefícios do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba desde 7 de abril. Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mega por unanimidade recurso de José Dirceu, que deve voltar a cumprir pena na prisão. Depois de 26 anos de ausência, a antiga Feira das Nações volta ao calendário de festividades de São Caetano do Sul. Acompanhe nesta edição o resultado da nossa enquete da Semana do Opina Mais, com a participação e comentários do professor Ramon Barazal. E na coluna esportiva, confira a participação dos times paulistas na sexta rodada do Brasileirão e na Libertadores, confira a chuva de gols do Corinthians na noite de ontem. Sexta-feira, 18 de maio de 2018, está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. A Polícia Federal concluiu mais um inquérito da Operação Lava Jato. Em mais um de seus desdobramentos, a operação apura supostas fraudes e empréstimos consignados. Conheça quem está supostamente envolvido nas investigações com a reportagem de Renan Bandeira. A Polícia Federal concluiu um inquérito que tem a senadora Iglesi Hoffmann, presidente do PT, entre os investigados. A senadora é acusada de receber um milhão de reais em propina. O inquérito é relacionado ao desdobramento da Operação Lava Jato, que apura supostas fraudes e empréstimos consignados aos servidores públicos federais. O relatório da Polícia Federal foi enviado em março ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. A empresa Consiste, que administrava o programa de computadores usado nos empréstimos, é suspeita de ter repassado 100 milhões de reais ao PT e a políticos. A companhia também é suspeita de fazer pagamentos ao escritório do advogado eleitoral Guilherme Gonçalves, suspeito de repassar o valor a Iglesi. Neste inquérito, o marido de Iglesi Hoffmann, Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, também é investigado. O juiz federal da Sexta Vara de Campinas concedeu, numa decisão provisória, que tira benefícios do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que está preso desde 7 de abril. Ele retira segurança, motorista, veículos, cartão corporativo, que estão entre os direitos que Lula possuía. E segundo a decisão do magistrado, não são necessárias, uma vez que ele está preso. A ação popular foi movida pelo advogado Rubens Nunes, lá de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. Lula também perde assessores. Na decisão do juiz Haroldo Nader, ele determina que a União suspenda imediatamente todas as benesses atribuídas ao primeiro demandado, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por força do decreto 6.381 de 2008. Em relação aos dois veículos à disposição de Lula, Nader diz que é desnecessário e especifica que, na atual condição do ex-presidente, qualquer necessidade de transporte a outro local é de responsabilidade da Polícia Federal e sob escolta. Quanto à assessoria, o juiz ressalta que não há qualquer justificativa razoável para a manutenção de assessores gerais para quem está detido. A defesa de Lula informou que vai se posicionar ainda sobre o caso. Já o Instituto Lula disse que o posicionamento será por meio da defesa do ex-presidente. E outro que não se deu bem com a justiça foi o Zé Dirceu. O último recurso dele na segunda instância foi negado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Vara na tarde de ontem, quinta-feira, em julgamento lá em Porto Alegre. Assim, fica determinada a imediata informação ao juiz de origem da 13ª Vara Federal de Curitiba para iniciar o cumprimento da pena. Dirceu ainda pode recorrer a instâncias superiores. Ele responde por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em processo que investiga irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras dentro da Operação Lava Jato. O ex-ministro ficou preso no Paraná entre agosto de 2015 e maio de 2017, quando consignou no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para responder em liberdade. Mas com o monitoramento por tornozeleira eletrônica, a pena de Dirceu é a segunda mais alta dentro da Lava Jato até o momento. A primeira é a que foi aplicada a Renato Duque, 43 anos de prisão. O Zé Dirceu já se entregou e já está à disposição da justiça lá em Brasília. São Bernardo do Campo continua trazendo melhorias à população. Desta vez, a Prefeitura autorizou o início das obras para a reforma do ginásio poliesportivo. Éder Simões Barbosa. Esta será a 17ª Praça Parque da cidade. Confira detalhes com a repórter Gabi Tricânico aqui no telão. Em São Bernardo do Campo, a Prefeitura realizará melhorias para a população. O projeto Praça Parque já existe em diversos locais de São Bernardo do Campo. Agora é a vez do Jardim das Orquídeas receber as melhorias e implementações do projeto do prefeito Orlando Morando. São diversas atividades que serão realizadas com os munícipes na Praça Parque e no ginásio, onde as obras estavam paradas desde a última gestão. Então, aqui são duas ações. Tem um investimento de aproximadamente 200 mil reais que será feito pela empresa, que deveria ter executado toda a obra e não fez. E, ao mesmo tempo, nós vamos acrescentar aqui uma Praça Parque. Então, além de pintura e iluminação, o espaço vai ganhar uma academia ao ar livre, um playground, pista de caminhada, nova pintura, nova sinalização e a revitalização também do ginásio. Nós estimamos entregar, que é o prazo que a gente sempre crava, até 120 dias. Dia de regra, a gente tem conseguido entregar até antes. O investimento total, podemos calcular em torno de 400 mil reais. Aqui é uma região de um grande adensamento. Esta Praça Parque, com campo e ginásio, vai atender o Bandeirantes, o Florestal, o Jardim das Orquídeas, o Las Palmas. É um conglomerado de diversos bairros aqui na região do Grande Alvarenga. Praça Parque é um modelo que veio para ficar. Essa é a décima sexta que nós já estamos anunciando. Tem 11 funcionando, essa é a décima sexta. A novidade é que a população poderá contar até com salas de lutas. Nós temos hoje o PELC, que é o Programa de Esportes Lazer da cidade, que contempla e já contempla todos os locais, inclusive aqui. Aí vai ter treinamento de vôlei, basquete, handball e, na parte do fundo, as lutas. Está sendo feito agora, inclusive aqui, uma nova ligação, uma nova entrada de energia elétrica. E toda a pista vai ser totalmente iluminada, para o pessoal aproveitar na parte noturna. As áreas livres também estarão todas iluminadas. E estaremos implementando para as crianças playground e academia ao ar livre. Eu acho muito importante, sabe? Eu, todo dia eu venho correr aqui, faço exercício, caminhada e andava um pouco abandonado, sabe? E, dos dois anos para cá, tem muitas melhorias e agora a gente espera que fica melhor ainda. É uma coisa que a gente precisa, né? É coisas que, para as crianças também, né? Podemos ver o prefeito Orlando Morano segue trabalhando para trazer mais melhorias aqui para a população. Essa é mais uma das ordens de serviço assinadas pelo prefeito, que está revitalizando e acabando com todas as obras abandonadas pela gestão anterior. Enquanto uns trabalham a favor, outros parecem trabalhar contra. A Petrobras promoveu o aumento de 0,95% para o preço do diesel e elevou em 1,80 o preço da gasolina comercializados nas refinarias. Segundo a empresa, o preço do diesel nas refinarias passará de R$ 2,30 para R$ 2,33, a partir de hoje, sexta-feira. Já o preço da gasolina nas refinarias passará de 2 para 2,04 litros no mesmo período. O que representa um aumento de 1,80%. Este é o quarto reajuste já anunciado nesta semana. Na véspera, a companhia elevou em 1,82 o preço da gasolina e subiu 1,76 o preço do diesel nas refinarias. A escalada nos preços acontece em meio à disparada nos preços internacionais do petróleo. Nesta quinta, o barril de petróleo Brent superou US$ 80 pela primeira vez desde novembro de 2014. Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de 55,28%. E do diesel, valorização de 56,55% segundo o valor online. E agora é aquela hora de ficar por dentro dos assuntos políticos aqui na região. Nesta semana, os assuntos envolvendo os homens públicos que atuam no cenário político local continuaram rendendo muitas acusações, discussões e justificativas. Advogados, desembargadores, juízes e promotores trabalharam bastante. E os jornalistas também, viu? E quem trabalhou muito também e está aqui para nos atualizar sobre as últimas notícias desse e de outros assuntos políticos regionais é a Gabi Tricano, que eu peço para vir aqui. Gabi, como vai? Tudo bem? Boa noite. Trabalhou muito. Prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. E uma ótima noite a todos vocês. Trabalhei muito. Aliás, nas duas últimas semanas... É bom. ...trabalhando bastante. Vamos lá, vamos começar. Bom, a gente já começa falando da cidade de Diadema porque teve uma denúncia de assédio sexual de um comissionado da prefeitura de Diadema. Acompanhe. Estava tendo uma reunião lá. Ele desceu lá embaixo para usar o banheiro onde eu estava e foi tomar um café. Tomou o café, ficou conversando comigo e aí foi se aproximando e passou a mão na minha bunda. Ela foi abusada, como vocês podem ver agora na tela. Ela registrou um boletim de ocorrência, o que fez muito bem, né? Uma raridade. Geralmente a mulherada se cala, né? E não consegue efetuar de fato a denúncia. E também temos uma nota da prefeitura de Diadema. Se justificando. Se justificando. Vocês podem colocar na tela, por favor. Tá aí, ó. É difícil de ler. Essa aí é a nota. O BO que era difícil de ler. A administração de Diadema informa que até o presente momento não tinha conhecimento formal sobre o caso e que agora irá apurar os fatos para adotar as medidas necessárias e também repudia e não pactua com qualquer comportamento que fira a ética, coibindo rigorosamente qualquer desvio de conduta dos seus funcionários e lamentável uma situação dessa. Em São Caetano do Sul, o funcionalismo comemorará na próxima segunda-feira porque finalmente a prefeitura assinará o famoso convênio médico dos servidores que estão sem convênio desde o início da gestão. Na foto, como vocês podem ver, o prefeito José Ulricho Júnior, Pio Mielo, porque esse convênio já era guardado, um certame que foi muito confuso. Por isso, aconteceram três vezes, se não me falha a memória, essa licitação. A primeira vez, nenhuma empresa ganhou. A segunda vez, a empresa que ganhou também não ganhou por falta de documentação. E agora sim, finalmente, será assinado esse convênio. E quem vence são os comissionados. A cerimônia acontecerá na próxima segunda-feira. E falando da Operação Prato Feito, na cidade de Mauá, especificamente. Olha só, segundo o relato da Polícia Federal, um terceiro, o Fábio Favaretto, ele cita o nome de Júnior Orozco, como vocês podem ver aí na tela. Então ele diz assim, olha, tem um esquema lá em Mauá que é viabilizado por Orozco. Qual negociações representaria o prefeito Atila na época dos candidatos? Aquela merenda lá, show de bola para fazer o problema ali, sabe qual é, né? O Júnior Orozco é o presidente do PMDB em Mauá na época, né? De fato, o investigado já tinha conhecimento em julho de 2016 que Orozco teria um cargo na prefeitura. Só vale ressaltar, né, quem está nos assistindo, que isso é uma suposição de uma ligação, ou seja, um terceiro. A polícia não esteve na casa de Júnior Orozco, mas o Júnior também é político, é da cidade, enfim. A gente vai continuar apurando os fatos e saber realmente se ele será investigado aí nessa Operação Prato Feito. E falando ainda da cidade de Mauá, a prefeita Laíde Damo, como vocês podem ver aí na tela, esperei hoje por quase duas horas lá na prefeitura, não quis atender a imprensa, não quis conversar com a gente. Ela que tomou posse na última terça-feira, né, após uma sessão volumosa na Câmara dos Vereadores, a prefeita ainda disse que não está preparada para conversar com a imprensa, que está se adaptando à nova rotina. Então, aguardaremos, então, ela se pronunciar e bater o papo que nós tanto esperamos para ver o que ela espera do futuro da cidade de Mauá, porque a população carece dessa resposta. Para a gente encerrar, então, tem festa da Nações em São Caetano do Sul e hoje também tem uma movimentação política que aí eu deixo para segunda-feira para vocês. Gabi, obrigado. Bom final de semana. Parabéns. Segunda, estamos de volta. Para vocês também, uma ótima sexta-feira e bom final de semana. Tchau, Gabi. Obrigado. Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, mostram que havia 3,35 milhões de brasileiros procurando emprego há mais de dois anos e muito mais até o final do primeiro trimestre desse ano. Esse número corresponde a 22% do total de desempregados no país, que ficou em 13,7 milhões. E notem outro dado triste e preocupante. O número de pessoas desalentadas quase triplicou. No primeiro trimestre de 2014, havia 1,6 milhão de pessoas nesta condição. Esse número saltou para 4,6 milhões no primeiro trimestre de 2018, o maior número da série histórica do IBGE iniciada em 2012. Desalentados são, de acordo com a classificação do IBGE, aquelas pessoas, vejam vocês, que desistiram de procurar emprego e por isso deixam de fazer parte da população desempregada do país. Realmente lamentável. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Aproveite esse tempinho e entre em nosso Facebook TV Mais ABC e deixe o seu like. No próximo bloco, você confere o resultado da enquete da semana no Opina Mais com os comentários do nosso entrevistado da noite, o professor Ramon Barazal. Nós voltamos já. Sexta-feira, como você já sabe, também é dia do resultado da enquete da semana. Hora do nosso quadro Opina Mais. Olha só, você que acompanha o J Mais conhece o nosso quadro Opina Mais. Toda semana, nós lançamos uma enquete para que você participe dando a sua opinião. Para participar, basta entrar no nosso Facebook, que é TV Mais ABC, e lá no ícone amarelinho, lá do Opina Mais, você registra a sua opinião. Nessa semana, a enquete que ficou em destaque em nossa página foi a seguinte. Você acha que a corrupção diminuiu depois dos últimos acontecimentos no Brasil? Sim ou não? Durante as edições do J Mais dessa semana, brilhantemente apresentadas pelo nosso colega Dárcio Arruda, nós ouvimos diversas opiniões nas ruas aqui do ABC. Mas agora, vamos conferir o que você, amigo aí de casa, votou. Vamos então aqui para o nosso telão. Está aqui a enquete. Você acredita que a corrupção diminuiu depois dos últimos acontecimentos no Brasil? 11% daqueles que participaram disseram que sim. Porém, 89%. A maioria diz que não. Realmente não acreditam que a corrupção acabou. Muito bem. Agora, para a semana que vem, queremos saber, você amigo de casa, o seguinte. Você concorda com a cobrança da taxa de inscrição para o Enem? Sim ou não? Entre em nossa página no Facebook e deixe a sua resposta. Na próxima sexta-feira, dia 25, estaremos de volta com o resultado da enquete do Opina Mais. Então, não perca tempo e participe. O Brasil tem uma triste tradição de escândalos envolvendo políticos que realizam operações fraudulentas com dinheiro público, buscando se beneficiar pessoalmente com isso. Segundo especialistas, a corrupção está ligada a vários fatores. Entre eles, a fragilidade das instituições democráticas, como a justiça e a ausência de mecanismos de fiscalização populares desses órgãos. A falta de transparência no trato do bem público, especialmente durante a realização de grandes negócios, como privatizações, por exemplo, também estimula as autoridades a aceitarem propinas. Mas é importante não esquecer que se há um corrupto, há também um corruptor. E muitas vezes as empresas colaboram para perpetuar a corrupção num país, apelando para aqueles pagamentos por fora, para burlar a burocracia do Estado. Como o próximo presidente deve agir agora para diminuir a corrupção no Brasil, hein? O país está caminhando, está no caminho certo no combate a esse problema? A justiça tem sido suficientemente dura com os corruptos e corruptores? E como garantir que as empresas também não contaminem o governo com práticas ilegais? Para nos ajudar na elucidação desses pontos e também para comentar sobre o resultado da nossa enquete da Semana do Opina Mais, recebemos aqui em nossos estúdios, o nosso parceiro e grande amigo, professor Ramon Barazal. Boa noite, meu querido Barazal. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, Gil. E você está tudo bem? Boa noite aos amigos de casa também. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, Gil, dizer que o resultado do nosso Opina Mais hoje é um resultado, enfim, absolutamente esperado, né? Quer dizer, falando em números redondos, nós tivemos 90 a 10, né? 90% dizendo que não acredita e 10% dizendo que acredita que a corrupção está acabando ou acabou. Eu diria pessoalmente que não, que a corrupção no Brasil não acabou. E eu me baseio, Gil, nas informações que a gente recebe todo santo dia, através da imprensa no Brasil inteiro, dando conta de que esse processo de mecanismo de corrupção continua acontecendo e acontecendo intensamente. O que mudou são os métodos que os corruptos e corruptores usavam até agora. Na verdade, eles estão usando agora métodos ainda mais sofisticados para fazer a corrupção. E é bom que a gente se lembre sempre de que o corruptor passivo, ele só existe porque tem o corruptor ativo. Portanto, você tem os dois lados dessa questão. E aí, há muita coisa a se discutir evidentemente. Por exemplo, o papel da justiça a respeito do combate à corrupção. E a gente lembra do mecanismo que foi utilizado na Itália há anos atrás, o chamado esquema mãos limpas. Mãos limpas, né? Que acabou também não resolvendo grande coisa e acabou, como se diria, em água de batata. Na verdade, o processo de corrupção na Itália continua acontecendo. E no caso brasileiro, a nossa preocupação se estende exatamente por quê? Porque nós temos esse tipo de exemplo e porque nós temos essa reformulação constante, diária, dos métodos utilizados para a corrupção. Então, todo dia que a gente abre o jornal, liga o rádio, vê pela internet, etc. Quer dizer, busca informações, o vereador não sei de onde, o prefeito não sei de onde foi preso, fez isso, fez aquilo. Então, parece que é uma coisa sem fim. Agora, recentemente, uma semana atrás, nós tivemos aqui na nossa região, no ABC, também notícias de escândalos e desvios de corrupção e tal. O que comemos é uma pena e a gente precisa modificar isso, Gil, a meu juízo, a partir das crianças. Porque a nossa geração, eu tenho muitas dúvidas de que vai conseguir modificar esse quadro. Portanto, vamos aguardar e verificar para onde, Gil, a gente está caminhando com isso tudo. Neste momento, eu diria que a minha perspectiva pessoal é ainda desalentadora. Eu também concordo com você. Sinto que a população seja tão desanimada, mas faz parte. Barazal, como você diz, toda semana, seja feliz, meu amigo. Seja feliz também. Seja feliz. Bom final de semana. Igualmente. Sexta-feira que vem, a gente volta para comentar sobre a nova enquete. Ok, um abraço. Obrigado, parceiro. Bom final de semana. Bom, já que falamos de desvios, corrupção e corruptores, olhem só essa notícia. A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira 46 pessoas, dentre elas 30 infratores e 16 procurados durante a Operação Força Metropolitana Integrada Simultânea, que tinha como objetivo inibir a prática de roubo de veículos de carga. A ação contou com a Força de Segurança, que compõe as regiões daqui do Grande ABC, Guarulhos, Osasco e Alto Tietê, com apoio da Secretaria da Fazenda e também das Prefeituras Municipais. 2 mil policiais e agentes fiscais atuaram em 38 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Aproveite novamente mais esse tempinho e acesse a nossa página no Facebook TV Mais ABC ou o nosso portal tvmaisabc.com.br e confira todas as notícias ali postadas. No próximo bloco, vamos saber como foi a abertura oficial da 11ª edição da Feira de Móveis e Decoração lá da Rua Jurubatuba, aqui em São Bernardo do Campo. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta, hoje é sexta-feira e o mês de maio está acabando, já estamos para lá da metade, sabe que em junho tem festa junina, então tem uma super dica para você que é aqui da região, olha só. Tem a grande quermesse da paróquia São José Operário, ela começa agora dia 19 de maio e vai até o dia 17 de junho, todo sábado e todo domingo. Sábado é das 17h às 22h e domingo das 18h às 22h. Tem comida tradicional, aquelas comidas deliciosas e também tem aquelas barracas comuns de todas as festas juninas, pesca e dentre outras coisas. Para mais informações sobre esse evento, o telefone está aqui embaixo, é 49940998. Então vamos prestigiar a festa junina, grande quermesse da paróquia São José Operário. Olha só, um dos momentos mais esperados do ano para quem quer economizar em até 70% e decorar a casa toda com estilo, com móveis de design e qualidade, é a Feira de Móveis e Decoração da Rua Jurubatuba, aqui em São Bernardo do Campo. Um evento com 70 comércios identificados com adesivos das lojas participantes, promovendo móveis convencionais, planejados, infantis e itens de decoração dos mais e maiores fabricantes do segmento. A 11ª edição da Feira de Móveis e Decoração da Rua Jurubatuba em São Bernardo do Campo começou hoje, dia 18 e vai até o próximo dia 27 de maio, das 10h da manhã às 9h da noite. E olha só, aos finais de semana, a Associação de Logista oferecerá valet gratuito e a facilidade de food trucks estacionados ali na rua, com várias opções de cardápio. A 11ª edição da Feira de Móveis e Decoração da Rua Jurubatuba conta com total apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E a nossa equipe de jornalismo está lá desde a abertura, continua lá captando imagens. E olha, desde a abertura oficial, que foi hoje à tarde, e o nosso colega, o César Almir, traz agora um resumo das últimas informações sobre o evento. Vamos lá, César, o que você traz aí pra gente? Muito bem, Gil e amigos do J Mais, estamos falando aqui direto da Jurubatuba, que hoje oficialmente teve a sua abertura da 11ª Feira de Móveis, um dos maiores eventos da cidade, que traz aqui muitas pessoas, muitos consumidores para esta rua, que já é famosa pela movelaria no Brasil inteiro, o Calil da Blue Egg, que é da agência, que ajuda tudo isso a acontecer. Muito trabalho pra trazer essa 11ª edição, Calil, boa noite. Com certeza, são muitos participantes. Nós temos aqui 70 lojas de móveis e decoração com o que há de mais bacana, em estilo. E você que pensa em decorar sua casa, essa é a grande oportunidade do ano. Aqui você vai encontrar de tudo, salas de jantar, sofás, mesas de centro, móveis planejados, colchões, tudo que você precisa pra tua casa, aproveite. Porque eles estão dando até 70% de desconto. Então, assim, além de toda uma variedade de produtos que você vai poder encontrar, você vai pagar um preço muito bom por isso. Então, assim, vale a pena. Nós vamos ter aqui, a feira começa, vai do dia 18 ao dia 27, né? Aos finais de semana, sábado e domingo, nós temos aqui o valet gratuito. Os compradores, né? Aos que vêm, já fazem o orçamento, já tem, já está no seu lugar. Não vai se preocupar com o estacionamento. E só aos finais de semana? Aos finais de semana. E temos também um festival de food trucks aqui, gastronômico, para quem quiser saborear aí também, aí na rua. São 70 lojas, recorde, ou seja, todas as lojas estão identificadas com o adesivo de loja participante, na vitrine, né? E todas estão promocionando realmente seus produtos para vender muito. Então, aproveita. É a grande oportunidade do ano. Muito obrigado, Calil. Então, fica o convite para todos que estão aí assistindo as principais notícias do dia. O Calil da Blue Egg deixou tudo direitinho, a agência que deixou tudo direitinho para você aproveitar. São mais de 70 lojas participantes, como o Calil disse, com descontos que vão até 70% com muita qualidade. São lojas que estão antenadas no que está, no que rola de melhor nos Estados Unidos e também na Europa. Tivemos a Feira de Milão aí agora, trazendo as novas tendências, né, Calil? Com certeza. E já tem coisa aqui, já em lançamento também. É, para você equipar a casa inteirinha. Então, Gil, aos nossos amigos aí do J Mais, estão todos convidados. Todos os dias, a partir das 9 horas da manhã e vai até às 21 horas, final de semana, programação especial. É a 11ª Feira de Imóveis da Rua Jurubatuba, com o apoio da Prefeitura. A promoção é da TV Mais e, quem sabe, e a participação é sua, certo? Que é a maior feira de imóveis de decoração do Brasil, certo, Calil? É isso mesmo. Está todo mundo convidado. Valeu, César. Obrigado. O J Mais ABC, desta sexta-feira, 18 de maio de 2018, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume, à meia-noite e meia e também às seis e meia da manhã do sábado. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook e aproveite também para responder a nova enquete do Opina Mais, que já está disponível em nossa página TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouco, às oito horas, começa o Esporte Mais com a apresentação do Gabriel Plaza, com tudo sobre a próxima rodada do Brasileirão, os gols da goleada do Corinthians e também da derrota do Santos. Imperdível. Tudo que você não viu aqui de esporte, você vai ver daqui a pouquinho, às oito horas, com o Plaza. Obrigado pelo carinho da sua audiência, uma ótima noite, bom descanso a todos e, como eu digo, toda sexta-feira. Aproveitem o sábado e o domingo e durmam até que o sono e a preguiça acabem. Bom final de semana. E já sabe, se beber, não dirijo. Nosso próximo encontro, segunda-feira, às sete da noite. Eu estarei de volta e espero todos vocês novamente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.